E a gente começa com esse crime, mais um homicídio na capital, um rapaz assassinado a tiros no bairro Novo Calafate. O crime aconteceu na noite de ontem. Não há informações sobre o motivo do assassinato. O acusado de ter efetuado os disparos está foragido. Reportagem de Lenilda Cavalcante. Olha exatamente isso, Rogério. Nós iniciamos aí o segundo dia do ano, estamos no dia 2, na quarta-feira, com mais um homicídio. O segundo registrado neste dia. O primeiro aconteceu na madrugada, agora na noite desta quarta-feira, na rua Misaio Dias, no bairro Novo Calafate, mais uma vítima de homicídio. A polícia militar já se encontra aqui no local. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas quando aqui chegou não pôde fazer nada por esse jovem de apenas 23 anos, identificado pelo nome de Sandrei Angel, de Mesquita, ele que tinha 23 anos. De acordo com o que a polícia militar conseguiu apurar até o momento, ele foi morto com pelo menos três disparos de arma de fogo. Vizinhos contaram à polícia, teriam ouvido os disparos, como estava chovendo, quando foram ver o que estava acontecendo, já o encontraram aqui morto. Ele reside a poucos metros de distância aqui do local. Nós vamos conversar com o subtenente Vedeiros, ele que é o comandante aqui da equipe do quarto batalhão. A equipe do quarto batalhão estava fazendo ronda aqui, inclusive já havia passado nessa rua aqui na noite de hoje. E, de repente, acontece o chamado já com uma vítima fatal. Exatamente, eles já tinham passado aqui várias vezes e como o tempo chovou, eles acharam que estava tudo tranquilo, né? Quando a população escutara um disparo, acharam que era bombinha, ainda de festeja, aí não ligaram muito. Aí a senhora saiu fora e viu. Aí foi no momento que foi assumir a polícia que tinha sido disparo de arma de fogo. Cheguei no local, já não tinha mais o que fazer mais nada. Só, infelizmente, né, no dia de hoje, né, aconteceu a situação dessa pra família, né, chato, mas aconteceu. E, segundo informação, um rapaz falando de tabu e o pessoal está em busca desse localismo. Essa é a grande dificuldade que a polícia militar encontra, é exatamente a pouca informação. Quem tem informação não quer se envolver na situação, mas a polícia já tem o nome de um suspeito. Seria tabu. E sabe a motivação do crime? Não, não, não. Pelo enquanto, ninguém sabe qual foi a motivação que levou a ocasionar essa situação. A sua equipe, o senhor como comandante, nesse momento, mantém aqui a segurança, a pra chegada da perícia técnica e o resgate do corpo. Enquanto isso, outras equipes do seu batalhão estão tentando localizar esse tabu, que também reside aqui na região? Exatamente, na mesma rua da vítima. O bairro Novo Calafate, o lenil da Cavalcante, com exclusividade para o Gazeta. Aquela história, né, não há motivo que justifique a violência extrema, a crueldade de se tirar a vida de um semelhante. A própria lei só prevê um caso como esse quando há legítima defesa, mas em outras situações existem as instituições na justiça para resolver os conflitos e evitar que a sociedade regrida, que volte à época da barbárie, onde tudo se resolvia na bala, na faca, na violência. Aí mais uma família que lamenta a morte de um ente querido, um jovem, morto em situação ainda desconhecida, mas, sem dúvida, uma morte prematura. Muito obrigado, né? Muito obrigado, né?